Tô turrando, bora coronel, bora, bora, bora coronel, bora coronel, aí é americano demais, o cachorro tem quatro meses, tá desse jeito aí, a batida de um javali, quatro meses, bora coronel, coronel, bora coronel, bora coronel, acompanhando. Bora, mel, 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 bora, bora coronel, bora, 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 bora. A gente vai entrar numa caverna agora, a gente tá numa picada aqui de uma caverna, uma caverna carulosa, viu, grande, grande, grande. Ó, esse cachorro já, aqui é onde que o javali, o javali deu uma fuçada boa aqui, ó, a gente vai ter que descer e o coronel já tá no cheiro, bora coronel, bora coronel, bora coronel, bora coronel. Agora, vamos ver se a gente consegue entrar lá, bora coronel, bora coronel, bora coronel, bora coronel, bora, 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 b